E aí beleza? Eu sou o Felipe Monte e esse é mais um vlog. Hoje eu tô aqui na Arte Gesso porque vai tá rolando o primeiro encontro de grafite solidário onde eu, mais alguns grafiteiros, vai tá fazendo algumas telas ao vivo e depois elas vão ser doadas, certo? É uma ação muito legal, é um primeiro encontro, espero que tenha mais e se você quiser saber como vai ser, é só continuar vendo o vídeo. Já gostou da ideia? Deixa um like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tamo junto e é nóis! E a cultura hip-hop através de nós, grafiteiros, temos que mostrar pra sociedade o poder que nós temos através da tinta. Beleza? É isso que eu tinha pra falar pra vocês. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Primeiro encontro de grafite solidário chegando ao fim. Já finalizei minha tela, vocês vão poder ver aí no final, certo? Experiência muito massa, agradeço ao Arte Gesso pela iniciativa. Entre cores, Curva aqui chegando em peso, Leozinho e Tizi também. Se é louco, um salve aos outros grafiteiros também, que essa soma é muito importante. Tamo junto, beleza? É nóis! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.